Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que nos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso Estamos começando mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube E também o seu canal preferido do Youtube, é isso aí moçada E hoje vamos direto para o assunto, a gente está sendo mais direto agora Chevrolet S10, cabine simples, fazendo revisão de lubrificação Ué Neto, que revisão é essa? Revisão de lubrificação moçada, é a troca de todos os fluidos do carro Lubrificantes, fluidos, substâncias químicas, tudo vai ser trocado nesse automóvel aqui Nesta caminhonete, não é mesmo? Neste utilitário Se bem que ele é um utilitário, mas é automóvel, né? Porque ele se move autonomamente De forma autônoma, quase que não saia autonomamente E nada melhor que essa dupla Essa improvável dupla Milionário Nesta longa estrada da vida E menino chinês Menino chinês Mostra para a galera aqui Não, não, volta Moçada, eu acabei de receber uma ligação aqui Pelo WhatsApp E quase que atrapalha a gravação Porque ele já tinha solto Olha só O óleo que estava dentro do diferencial adianteiro Dá uma olhada Vai, solta agora Olha aí moçada Olha esse óleo moçada Pura água, turma Tem que ser trocado Olha aí dentro do coletor aqui Esse óleo mais preto aí era do motor E esse todo esbranquiçado assim É óleo com água, beleza? Como vocês viram naquele vídeo Da Silverado, óleo do motor Então aqui, ó Tá todo esse óleo com água Então a gente tem que tirar fora E E fazer a troca Faça uma troca periódica, pessoal A gente está trocando aqui com Trinta mil quilômetros esse óleo Se eu não me engano Depois de instalado Vou falar pro pessoal Nessa época de chuva Trocar com bem menos essa quilometragem Já soltou o do câmbio, já? Já Já soltou o do câmbio, tá vendo? O bujão tá aqui O diferencial tá soltando Ou vai soltar, meu alionário? Vamos esperar o coletor voltar aqui, moçada E a gente já via como é que tá esse óleo Do diferencial também, beleza? Bora lá Óleo diferencial da S10, moçada Diferencial traseiro Vamos remover ele fora aqui Milionário Vamos ver como é que tá do óleo Ó, do diferencial traseiro Não tava assim Tão queimado quanto o dianteiro, moçada Mas aqui é quilometragem, tá? Não tem olhômetro Que no olhar você vê se o óleo tá bom ou tá ruim Tem quilometragem específica Destinada, entendeu? Óleo É 30 mil quilômetros Acabou É 30, 40 mil Depende do veículo Geralmente é 40 mil Mas nesse caso aqui Um carro aqui do interior do Mato Grosso É 40 mil Tá bem colocado Beleza? Mas vai ser trocado também Fazer um comentário pessoal Sobre mão de obra não se compara Olha esse amortecedor traseiro aqui montado Tá vendo aí? Tá faltando alguma coisa dele? Vou mostrar o outro lado Vocês vão entender O que que tá faltando, ó Essa arruela aqui De apoio Ela está aqui Pra bucha não Não sair fora Não sair daqui Tá vendo essa arruela aqui, ó Pois é Alguém em algum momento da vida Nessa caminhonete Motor sem arruela Perdeu a arruela E não teve a capacidade Nem de procurar uma parecida E colocar ali, ó Brincadeira, hein? Mas tá Usamos um traseiro Que a gente pediu pra trocar E já vai trocar E já vai colocar essa arruela Que tá faltando Então tá soltando o óleo aí Já soltou aqui também Da caixa de transferência Então aqui Na parte de baixo Dessas caminhonetes 4x4 Moçada São quatro Caixas Que são Feita a troca de óleo diferencial Diferencial dianteiro Vamos lá de lá pra cá Por causa da luminosidade A famosa luminosidade Se troca o óleo do diferencial dianteiro Uma caixa Da caixa do câmbio Outra caixa Da caixa de transferência Mais uma E por fim Do diferencial traseiro Beleza? Então é isso aí Chevrolet S10 Revisão de lubrificação Aí moçada Eu tenho certeza Que vai pintar A seguinte pergunta Nesse vídeo Qual que é o óleo Que vai no câmbio Dessas S10 aí Muito bem Mostra aqui Menino chinês O óleo que vai Este óleo moçada ATF Dexon 3 Sai 80 Esse óleo Vai no câmbio E na caixa De transferência Dessas S10 Nos dois diferenciais Vai 80 W90 Tudo Específico Do manual Beleza moçada Então no câmbio É esse Dexon 3 Aí ó Sai 80 Vamos perguntar Tenho certeza Então já fica sabendo aí Então assiste o vídeo aí Que a resposta Tá no vídeo Se alguém perguntar Eu vou saber Que não assistiu o vídeo Aí moçada E essa aqui É a bomba de abastecimento O menino chinês Tá preparando a troca Aí ó O feiticeiro chinês Ele tá preparando a troca Aí Que já bateu na bomba Vamos colocar lá Os óleos novos Na S10 Moçada E até a próxima Aí moçada, já estamos usando aqui o 530 da Repsol Na revisão dessa S10 aqui, ó A nossa nova parceira oficial de lubrificantes aqui na Águia Automecânica Coloca de lado assim, vamos fazer uma propaganda Aí, agora derrama de lado ali agora Vem de lado, consegue derramar Aí, olha aí Que beleza, hein moçada? Olha aí, Repsol Nós é parceira, moçada Fechou com a gente, a gente fecha com a turma Não tem crise Como vocês que sabem, 530, certo? Dizel turbogrado, vira o rotor Deixa eu mostrar pra galera o rotor Aqui moçada, ó Pera aí, deixa eu desligar o farol Não, deu pra ler aqui, ó Lubrificante sintético pra motores da gasolina de diesel Na maioria dos veículos Equipados com Opa, ficou desfocado Equipados com DPF DPF é o filtro de partícula, moçada Então esse óleo aí É o óleo recomendado Esses motores aqui Da S10 Toyota, Aranjo Todos, todos, todos Todos esses motores aí Amarok Todos esses motores aí De 2016 pra cima Vai esse óleo 530 aí Cadê a tampinha, Angélia? Acho que até na tampinha Tá escrito 530, né? Não, essa aí não é mais original, não Mas é isso aí, moçada Agarrado na orelha do bicho aí, hein? Moçada Tamo aqui fazendo a revisão de lubrificação da S10 Chevrolet S10 Marca da gravatinha Já perceberam que a marca da Chevrolet é uma gravata borboleta? A logomarca da Chevrolet é uma gravata borboleta estilizada? Pois então Aí o que acontece? A gente foi fazer o serviço E da troca dos filtros, né? Que dessa lubrificação também acompanha os filtros, moçada E veja aqui O cliente botou um filtro já Tá novinho, ó Tá novinho Só que é sem carvão ativado Certo? Só que eu vou fazer um teste Eu quero ver se o pessoal que trocou Bateu água, bateu ar nos dutos Do carro Então o Eugênio aqui é o famoso milionário Vai bater um ar ali E vamos acompanhar aqui Pra ver se Como é que tá a limpeza dos dutos Vai lá, Eugênio Saiu um pouco de poeira ali Olha a poeira na tela aí Tá vendo aí a poeira saindo? Bem na tela aí Tá vendo aquele pequeno detalhe Faz toda a diferença? E ó aqui o filtro Sem carvão ativado Tá vendo como é que ele é bem fininho, ó A estrutura dele Aquilo que eu comentei no outro canal No outro vídeo A estrutura do filtro, então Ó como é que esse aqui é mais Parrudo Mais robusto Vamos colocar Vamos colocar E vamos dar um talento Nesse Freio Nesse Porta Porta-luva também Olha como é que tá sujo aí, ó O cara trocou e não empolha Olha só Meu Deus Vamos lavar esse porta-luva aí Pra gente montar pro cliente, beleza? Mesmo que a gente não trocou o fio de cabine Ele trocou em outro lugar Nós vamos dar um talento aqui Que o outro rapaz que trocou não fez Bora lá Aí moçada, ó o porta-luva aí Depois que eu gê no milionário Deu o talento melhor Vim bruxinho Outra peça lá dentro também Remontada É aquilo que eu sempre digo no canal aqui A regra é clara Gravação interrompida Ligação recebida Retomando o raciocínio Como eu sempre digo, moçada Mão de obra não se compare Troca do fio de cabine Alguém tirou e colocou o fio Beleza Aqui na Águia Automecânica A gente limpa os dutos Limpa os componentes E viram ali o porta-luva A gente tirou Pra conferir o fio de cabine, né? Esse é um serviço de lubrificação Mas a lubrificação acompanha A troca dos devidos filtros Inclusive o de cabine Quando a gente viu que era novo A gente fez o que? Vai tirar do orçamento O fio de cabine Que estava no orçamento Pra ser trocado E vamos Deixar o que está aí Está novo Não é o de carvão ativado Como a gente usa Mas é novo A gente deixa Só que a gente aproveitou E completou ali Para o nosso cliente Limpando ali Os componentes do filtro E mais os dutos de ar Viu como o que bom de obra Não se compara? A troca do fio de cabine Foi feita Mas uma é diferente da outra Beleza? Bora lá! Tchau! 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 S10 revisão de lubrificação Ela começou com a revisão de lubrificação Mostrada e agora já se transformou Numa brutal Radiador fora Suspensão Freio traseiro Suspensão dianteira ali É cubos, né? Cubo dianteiro Usando cubo Freio traseiro Vai ficar assim Não chega a ser uma brutal não Vai ser uma semi-brutal também Suspensão Freio E a lubrificação A lubrificação que vocês acompanharam aí Foi trocado todos os fluidos da Da SS10 E nesse motor aqui A gente já colocou o 5W30 Da Repsol A nossa parceira comercial de lubrificante Patrocinadora do canal O dono da distribuidora RA lá de Cuiabá O Ricardo E o Rogério O representante que me atende aqui Foi ele que me visitou uma vez Há uns Se eu não me engano Há uns 6, 7 anos atrás E nós trocamos uma ideia longa Sobre câmbio automático E eu mandei pra ele O vídeo que eu tô fazendo aqui Com o material da Repsol O vídeo de sábado, né? Vocês viram o cenário da Repsol Aí já mandou pro dono da RA Que é o Ricardo E o Ricardo tá indo à convenção da Repsol Vai mostrar pro pessoal da Repsol mesmo Da Repsol SA A Repsol companhia Já pensou na dessa aí? O pessoal me chama pra ir pra Espanha Hum, tem que arrumar meu passaporte Há 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 O máximo que eu fui Foi na Bolívia e no Paraguai E no Uruguai Só que eu fui de carro Não fui de passaporte não Na Bolívia eu fui uma vez Olha a foto aí Eu fui uma vez na Bolívia Atrás das tal das peças originais Pra Toyota A preço de custo Não existe almoço grátis, não sabe? As peças baratas lá da Bolívia São as piores do mundo Literalmente Peças de péssima qualidade E as originais Você tem que comprar Na concessionária Toyota E na cidade que eu fui Não tinha Aí eu tinha que andar Mais alguns quilômetros Se eu não me engano 700 quilômetros Não me engano qual que era a concessionária Mas La Paz não era Não era em La Paz Aí tinha um busão São aqueles ônibus de filme São aqueles ônibus de filme Cheio de mala em cima Um ônibus meio amarronzado Com um monte de gente entrando Com porco, galinha dentro Aquele ônibus Estava indo para La Paz Aí eu falei Para o amigo meu que estava junto Falei Bora pegar esse ônibus aí Não deixa o carro aqui Vai de que esse ônibus Vai para La Paz E a pessoa Daquelas cordilheiras lá Daquelas Vídeo que tem aí De estrada da Bolívia Atrás da tal Das peças original Preço de banana Pois é Aí eu só fui Até na cidade Voltei Não fui lá Não banquei Essa aventura não Eu já tinha começado A ficar mais maduro Mas se fosse outros tempos Acho que eu tinha encarado Ir daquele ônibus Certamente que sim Moçada do BDM A S10 Que era revisão De lubrificação Transformou-se Numa brutal O freio traseiro Já está montado Freio traseiro montado Cabo de freio de mão No lugar Novo Amortecedor traseiro Deixa eu virar Por causa da janela Ali moçada Amortecedor traseiro Montado Cabo de freio de mão Olha lá Em cima E esse carro Você trocou a alavanca Do freio de mão Olha aqui Olha a bicha aí Toda Quebrou o botão Quebrou aqui a catraca Aí Até a alavanca Do freio de mão A gente trocou Dessa revisão brutal Dessa S10 Aqui E na frente Aqui está fazendo A suspensão A suspensão não Fazendo parte de cubo Freio Bieleta Foi trocado nova Articulação Vai montar os cubos Do outro lado também Articulação Bieleta Montar o cubo Beleza Trocar o retentor Olha o óleo Quanto estava sujo Na dianteira O diferencial dianteiro Por falar em S10 Aqui o S10 Já no serviço de freio Moçada Já que estamos falando De S10 Vamos falar dessa aqui Milionário Garrado na orelha Já está montando Disco montado Graxa azul Falando nisso Olha quem está Engraxando o rolamento Moçada Ele mesmo Menino Chinesse Graxa azul Nosso protocolo De atendimento Ilegalado Na orelha Outro lado também Vai ser Vai trocar aqui O disco O disco O disco Se troca em par Moçada do BDL Vejam aí Highlux Olha só Chevrolet S10 Revisão de lubrificação Pronta A gente já lavou aqui O carro está Pronta não 97% Pronta Já está com os filtros Novos Óleo do motor Trocado Repsol Nosso Parceiro comercial Agora Pai do motor Feita Trocamos o reservatório Da água Do radiador Tava muito sujo Olha aí Como é que estava Aí Olha aí Olha aí Olha a transmissão Moçada Repsol 70W 90 Óleo do motor Repsol 530 E o outro É o Alvolina Que a gente está tendo Um pouco Até acabar Aí moçada Como eu tinha falado Para vocês A alavanca Do freio De mão Também foi trocada Substituída Dá uma olhada Novinha Aí Certinho Bonitinho Para tirar Essa alavanca Moçada Precisa tirar Os dois bancos Fora Tanto do Carona Como do motorista A menina Chinês já está Encaixando Do motorista Já trocou Já montou A parte Da suspensão Essa estradinha Que foi outra brutal Até pneu novo O cliente colocou A frente Que está tudo Montadinho Beleza Cubo novo Freio novo Disco Pastilha Fez uma revisão Zona mesmo Revisão Daquela Vocês acompanharam Aí Trocou tudo Agora está Finalizando Falta só mesmo Encaixar aquele banco E dar a volta Inaugural Após a revisão Moçada Do BDM Agora não é mais Águia Toyota Águia Fiat Vocês viram Aí no vídeo Anterior Uma Fiat Prata Que estava aqui Uma estradinha Prata Já saiu Rapaz Hoje é o dia Da Fiat Aqui Uma Palio E Candy Adventure Uma Fiat Estrada Cabine Simples Já é outra Moçada Não é mais Aquelas Que estavam Aí É outra É outra Camonete Fazendo serviço De radiador Olha lá O radiador Olha aí Moçada O que vocês vão achar Legal aqui L200 Das Antiga Vamos fazer o serviço Aqui Vamos ver se vai dar certo O orçamento Quebrou O parafuso Do virabrequinho Dianteiro Olha aí Então nós vamos Se der certo O orçamento Vamos ter um Um serviço Bom Para nós fazer um vídeo Legal aí De L200 Quadrada Moçada A Triton Deu problema de peça Não chegou as peças Que estavam faltando Mais uma estradinha Aqui Ou seja Águia Fiat Mais uma estrada E aqui O mestre Black Agarrado na orelha Dessa outra Palio e Candy Só que tem Aquela 16 válvulas Fazendo vazamento Né Messias Que você falou É vazamento Vazamento Dá uma olhada Olha aí Pegou na corredentada Tudo pessoal Meu Deus do céu Não é não Mestre Black É isso aí Vamos Deixar pronto Valeu Abraço E aqui A estrada Moçada Que a gente Estrada não Falando tanto Fiat Que eu estou falando De estrada Essa aí É a recidez Da revisão De lubrificação Que se transformou Numa brutal Dá uma olhada Como é que está aí A caminhonete Pronta Montada Alinhada Tudo certinho Balanceada Tudo pronto Moçada Fizemos balanceamento Na nossa máquina Alinhamento Trocou todos os óculos Tudo Agora vamos Amanhã Hoje é sexta-feira Amanhã nós vamos Entregar para o cliente Então é isso aí A revisão Das 10 Pronta Moçada E agora Se hoje é sexta-feira Significa Que nós vamos Agora gravar As perguntas E respostas Do BDM E agora Chegou O momento Mais esperado Da semana Hora do Pergunte ao netão Pergunte ao mecânico Netão Perguntas e respostas Do BDM Poçada Antes de a gente Partir para as perguntas Vale aquele alerta Vamos todo mundo Conscientizar Cuidar desse vírus Coronavírus Enfim Vamos conscientizar Fazer a nossa parte E como até comentei Com o Alessandro Pelo WhatsApp Essas precauções De saúde Pessoal Álcool em gel E tudo O pessoal tinha que ser Uma coisa Corriqueira Habitual Na nossa vida E não por causa De epidemia Como essa Beleza Vamos manter Mesmo após o surdo Porque esse surdo Vai passar Isso também passará E quando passar A gente mantém Toda essa Esses cuidados Especials Que a gente está tendo Para a nossa saúde Vamos manter Como hábito Esses cuidados Que a gente está tendo Agora Vamos manter eles Para a nossa vida Beleza turma Então vamos lá E para começar Moçada O Alex Máximo Bom dia Neto Aqui é o Alex De Jundia e São Paulo Parabéns pelo canal Dicas ótimas De camionete Trabalhando Trabalhando Com linhas pesadas Mas temos Railobos e Tritão Para uso particular Estou com dificuldade De achar aqui Na minha região A Junta E os oito Vidadores da tampa de vaula Da Triton De boa qualidade Dê uma dica De qual você usa Desde já Agradeço Beleza Alex Cara Procura da marca A Jusa Beleza Pode colocar Tenta achar aí Eu acho que você vai achar O kit superior De junta E já vem todas as juntas Nesse kit superior Pode colocar Da Jusa Valeu E beleza Curtiu nosso canal aí O Esquilate Almeida Falou assim Falta quilometragem Que os carros Estragaram Beleza moçada Eu vou colocar Esse E não só vocês Que lá Várias pessoas Estão pedindo A quilometragem Que a gente faz Os serviços aqui Fazer o seguinte Eu vou Começar A minha ter A este Detalhe Beleza O Bruno O Bruno Marinho O Bruno Marinho Neto Aquele abraço Ele falou assim Netão A música do milionário Os incríveis O milionário De 67 Beleza Bruno Eu fui ver Eu fui ver essa música Milionário Só que ela Não tem letra É só Instrumental Enfim Eu vou fazer o seguinte Eu gostei Eu vou fazer daquela Do Daily Straits Que você deu também a dica Daily Straits Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar um do Daily Straits Para colocar o milionário Do Mark Knopfler O cara é guitarrista Para caramba Inclusive eu sou fã Do Daily Straits O meu gosto musical É Daily Straits Guns N' Roses A CDC E Eurase Eurase Eu também Eu tentava todas as músicas deles Então eu vou ver Uma dessas músicas Do milionário O que vocês acham Ou aquela do Eurase Também É Rapaz A música está na ponta dele Que não sai Dois mil anos depois Aquela assim That Kim No That Kim No That Kim No That Kim No So Eu volto Daqui a pouco Eu lembro do nome da música A Josiane Tomás Falou assim Boa noite Vejo muitas raiuncas Em manutenção Elas dão mais problemas Que a Triton Tem poucos tritonas Na sua região Sim Josiane É isso mesmo Aqui na nossa região É pouca Triton Inclusive a costelada De turiste aqui Ficou fechada Por uns três anos Mais ou menos Então a Como a gente chama A Railux Na dor de braçada Aqui na região É Aqui vende assim Dez Hilux Para cada uma Uma Triton Então por isso Então por isso que Como a Railux Vende mais Por proporção Tem mais manutenção O Bruno Marinho Novamente Ele fez um comentário Que eu achei legal Ele falou assim Como é que pode Que você tem um comentário Que você tem de inibição O produto Cara É um produto Importado Ele é aquele produto Que você Depois você mistura Ele também Com Em seguida Você deixa agir Por aproximadamente E depois Tá pronto serviço Tô brincando Eu já falei até Pro meu amigo Jailton Lá da Oficina Beija-Floco Oficina Beija-Floco De São Paulo É o bom e velho Solopan azul Galera O segredo Tá em você Rapar Com rasquete O máximo possível Daquela sujeira Daquela boa E você bate o produto Sem diluir Bate ele puro E deixa agir Ali por uns Vinte, trinta minutos Deixa agir Ele vai até fermentar Depois você bate água Se for preciso Você bate de novo Depois lava com bastante água Bate o roxo O intercar E tá feito o serviço O Davi A gente falou assim É claro que a música Do milionário Tem que ser do milionário José Rico Boa O suporte VHP falou Netão Beleza Top os vídeos Tira uma dúvida A SW4 2007 Tem um histórico De freio dianteiro Que empena o disco Por causa de aquecimento O que pode ser feito Para amenizar Esse problema Suporte VHP Se eu te contar Uma coisa Eu não acredito Todo disco Original de Toyota Vai empenar Isso é certeza É como o bico Da borrachinha preta Ele vai queimar Coloca a disco Fremax E resolve O seu problema Pode colocar Fremax Não vai Sarar Beleza netão Essa sua oficina Cada dia é melhor Seus mecânicos São um show Que beijo Que beijo de Deus Agora uma pergunta Que produto você usa Para descarbonização Que fica tão limpo assim Obrigado E Deus abençoe Então o nome desse produto É É pessoal Você já viu Que mandei a resposta Lá para o Jean Intercar É O Solopan Rabo a minha sujeira O Solopan puro Sem diluir E deixa ele agir Por alguns minutos O João Vieira falou Netão Responde uma coisa Vejo vários comentários Os vídeos falando De isolar a válvula EGR Fiz uma descarbonização Na minha VTR Ou deve ser EGR E o profissional me disse Que em todos os serviços De descarbonização Ele faz o isolamento Da válvula EGR A minha foi isolada E ficou top Gostei O que você fala A respeito disso Então João Vieira A EGR É a sigla em inglês Para Engine Gases Recirculation Ou melhor Exaust Gases Recirculation Ou seja Recirculação dos gases Dos gases De escapamento É feito Para reaproveitar A fumaça Expedida pelo motor Na queima Do novo Na queima Do novo Do novo ar admitido Mandando Para fora do carro Menos CO2 Entendeu Então cara Realmente Muitas pessoas Elas Isolam A minha opinião Cara É difícil falar Porque eu sei Que nós estamos Num país De primeiro mundo Com Preços Aliás Nós estamos Num país De terceiro mundo Com preços De primeiro mundo Então Uma válvula EGR De caminhonete Além de ser difícil De trocar É difícil É caro Para trocar É difícil De achar E as vezes O defeito Não está nela Como vocês lembram Aquele vídeo Da Pajero Lembra A Pajero Que solucionou O problema Esse vídeo aqui Pois é No final das contas Depois de tomar Uma surda Aquela Pajero Era EGR Minha opinião Cara Minha opinião Tenta arrumar o carro Tenta deixar o seu carro original Porque se você ficar isolando o sistema Daí um pouco Você O carro fica bagunçado Eu não gosto não Gosto de carro original Tá Tenta arrumar O Adriano Roberto Moçada Tem ouvido seus vídeos E viu uma Hilux Que não tem vareta Para emitir óleo do câmbio Tem um Etio 2019 Gostei de saber Por onde se coloca O óleo Numa eventual troca Adriano Esse Etio Seu é quatro marchas Se ele for quatro marchas Ele tem o mesmo câmbio Do Corolla Aquele câmbio Do Corolla antigo Que o Corolla tem em 2002 E você coloca Pela vareta Beleza E a Hilux Que não tem Vareta Tem vídeo no canal Respondendo essa pergunta Eu acho que Decidação de ônibus Do Balvin Freitas Olha o que ele fala assim Netão Você apresenta melhor Que Faustão Ô louco meu Fala muito bem Mas não vai pro lado Da política não Viu Falou Eu tava precisando Virar vereador O que vocês acham Prefeito Sinop Governador do Mato Grosso Valeu Balvin Não vou não Cara Vou seguir o seu conselho Valeu Pela elogio aí Pela consideração O Gidelson da Silva Comentou Moçada Qual o motivo Da descarbonização Muita 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 porra Muita pico Mã Se acumulou ali Na No No coletor de admissão E atrapalhou o desempenho do carro E estragou Geral Estragou geral Não Não que estragou o motor O carro ficava fraco Fumaciano Sem desempenho Muito gastador Descarbonizando Ficou zero Novamente O carro Aí moçada Como eu disse pra vocês Tem pessoas Tem pessoas em inglês Americanos Comentando o vídeo O Tyler Falou assim Nice vídeo I love it Ou seja Que vídeo legal Gostei muito Adorei Amei Ele também falou assim Amei esse vídeo I reality like it Ou seja Vídeo extraordinário Espetacular Gostei realmente Eu realmente gostei Vocês viram aí Que eu sei Traz os inglês O Junior Brandão Moçada Falou assim Opa Mais um inscrito Vi que no vídeo Você falou sobre o óleo Do motor Original Toyota E o que você usa Qual é Tem um Railux Gostei de usar 100% sintético Junior Brandão Se a sua Railux Se for até 2015 Você usa o Repsol 10W40 100% sintético E se for de 2015 2016 Para em diante Você usa o 5W30 Também 100% sintético Beleza Que agora O pessoal do Repsol Veio aqui Fizemos uma parceria comercial E realmente O produto deles São muito bons Moçada Muito bom mesmo Eu estou usando Óleo de diferencial Óleo de câmbio Manual Óleo de câmbio automático Óleo de motor Rapaz E o produto É coisa linda Pode usar William987 William lá Dos começos Moçada É Participante lá Do começo Do canal BDM Top das Galáxias Queria aproveitar Para te fazer Duas perguntas Uma Essa turbina da luz Não dá retífica Duas Ou o fluido de freio Circula no sistema Ou fica só no reservatório Primeira pergunta Turbina Não Não dá retífica As que eu retifiquei Aqui A pedido do cliente Ficou O barulho Mais alto Do que A que estava Estourada Então Eu não retifico Mais Coloco Nova Beleza Que marca Você usa Neto Borg Warner Borg Warner Pode E a segunda Pergunta Muito boa William Muito boa Mesmo O fluido de freio Não circula No sistema Entendeu Ele não circula Deixa eu ver Se tem alguma coisa Para eu fazer Um exemplo Aqui Imagina Que O fluido Está aqui A única Coisa Que ele faz Ele está aqui No reservatório Quando você Pisa no pedal De freio Você pisa No pedal De freio Aquela Força Que você aplica Ela é multiplicada Pelo servo freio O popular Hidrovácuo Ele empurra O êmbolo Do cilindro mestre Que por sua vez Ele pressiona Hidraulicamente O fluido de freio Através dos canos Essa pressão Faz com que O fluido Comprima As pastilhas Do disco E lá no cilindro De roda Que é em cima O cilindro de roda Abre Ele abre E aí O cilindro de roda Está aqui em cima Aí abre O cilindro E ele Vai contra a campana Entendeu? Ou seja O fluido Ele não circula Ele anda milésimos Ele está aqui Você pressiona Ele empurra A pastilha A pastilha Ou a sapata No freio traseiro Ele não circula Ele fica parado Ele vai e volta Vai e volta Mas é milésimos Olha Lá na pinça Em volta do pistão De acionamento Tem uma borrachinha Que ela tem aqui Na quadrada Essa aqui na quadrada Só para ela fazer Aquele efeito De elástico Assim No pistão Para ele ir e voltar Só aquele Aquele movimento Ali Dessa borrachinha Já faz com que O disco fique livre E a pastilha Não fique pressionada Contra o disco Só isso Então o movimento Do fluido Dentro do sistema É mínimo Por isso que Quando tem algum vazamento Você pisa E o carro fica sem freio Aquela Hilux Do freio pessoal Inclusive está liberado Orçamento Aquela que a gente Amarrou O caninho quebrado Está liberado Orçamento dela Aquela lá O cara pisava E não parava Porque o fluido Saia Então ele não circula Porque se ele tiver Algum vazamento Ele vai embora Do carro Ele sai do carro Se ele circulasse Ele voltaria Para o cilindro E não é o que acontece Então o cilindro Sistema de freio Não pode ter vazamento De forma alguma O Ney Vlogs Falou Netão Uma pergunta Sobre essas buchas Dos amortecedores Essa fogo Se for excessiva Pode causar aquela sensação De perda de direção Acima dos 120 km por hora Nas imperfeições do asfalto Parabéns pela atenção A todos Aquele abraço O Ney Cara Pode cara Porque o que acontece O amortecedor Está ali Quando a bucha Está com folga Ele fica flutuando Na bandeja Não sei se é verdade Quando a gente estava Na Eu estava no Auto Center Chegou um cara lá Contando que Aquele Ford Escorte Sabe aquele Ford Escorte Europeu Lá no 88 90 Por ali Aquele Ford Escorte Lá Disseram Fizendo teste com ele E passava Em cima de uma balança Com o carro Quanto mais A alta velocidade Mais leve o carro Passava por cima Daquela balança Aí falaram Que quando o carro Estava 160 Por hora Por hora Ele passou Somente com 7 kg Em cima dessa balança Eu não sei Se é verdade Essa história Se alguém tivesse conhecimento Aí fale nos comentários Partindo desse princípio A 120 km por hora Se for verdade Todo carro Que não tem aquela Todo aquele aparato Aerodinâmico Que tem o carro Fórmula 1 Para ter aquele efeito Asa Para o carro Ficar contra o solo O carro vai Tender a ficar mais leve Certo? Se a suspensão Ficar mais leve E o amortecedor Não tem apoio Da bucha ali Aquele intervalo Ali Da bucha Vai ficar folgado E o amortecedor Vai ficar flutuando Então naquele intervalo Fica sem amortecedor Literalmente Pode ser Se tiver Tem que trocar Mesmo que não seja A causa Dessa sensação De pé de direção Não seja essas buchas Mesmo assim Você deve trocar elas Que não é bom Você andar Com elas ruins Beleza? O Herbert Carvalho Falou Netão Você não comentou O detalhe Da marca da turbina Original Borg Warne Ou também Que tem marca paralela De boa qualidade Borg Warne Você poderia assentar O valor de algumas peças Na concessionária Turbina 8 mil reais Muitas vezes Compramos peças De outras marcas E com pouco Ou qualidade Com pouca coisa A mais Podemos colocar As genuínas É no caso Da turbina Borg Warne É 60% Do valor Da original A original Estava 9 mil 9 mil O que eu vi E a Borg Warne É 60% Desse valor O José G Coelho Neto Meu xará Falou assim Bom dia Netão Xará Tamo junto Xará Seus vídeos São muito legais Bom Sou apaixonado Com caminhonete Adige Infelizmente Vejo que não Poderei realizar Num sonho Pois além De ser caro Para comprar É caro demais Para manter Será que adquiriram A mais barata Tipo ano 2004 2006 A manutenção Será caro Desse jeito Também Xará Seguinte Hoje Tudo que existe Hoje Um dia Foi sonhado Entendeu Tudo que hoje É real Um dia Não passava De um sonho Então Eu te digo O seguinte Sonhe alto E trabalhe E se esforce Para realizar Os seus sonhos Você não vai perder Nada Se você mirar Numa Hilux Quem sabe Você anda Num ator Quem sabe Você anda Num corolla É melhor Você mirar Nas estrelas Acertar o pico Da montanha Do que mirar O pé da montanha E acertar O fundo De uma fossa Entendeu Sempre sonhe alto Coloque seu sonho Lá em cima Porque se você Mirar no alto Com certeza O seu Arpão Sempre irá mais longe E mais alto E cara Eu desconheço Qualquer obstáculo Que impeça Um homem Com vontade De realizar qualquer sonho Vai firme Vai firme E compre Cara Compre Pode Trabalhe para isso E um dia Você chega lá De alguma maneira Você chega lá Eu te garanto Trabalhe com honestidade Com determinação Com fé em Deus Que você chega lá Enquanto a manutenção Menos de caminhonete Pessoal Não é caro Por isso que pareça Tá A paliquinha Que vocês viram ali No 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 carro Os discos de freio Dela É pouco mais barato Que da Hilux 20 reais 20 reais a menos Só gente Disso de freio Amorcedor do Gol Geração 5 É mais caro Do que Hilux Troca de corredentada De um Gol Que eu troquei uma vez Aqui Com bombadava Com tudo Ficou mil reais Quase o preço De uma Hilux Então A manutenção Não é cara Mas Não obstante Todavia Da Tavenia O carro Pode ser 2006 Mas a peça 2020 A peça nova Continua Cara Como dizem Então Você Se prepara Só que Que tem uma Hilux Por exemplo Se você comprar boa Você não vai ter manutenção É Eu falei essa semana Com O Os Anela Lá do Rio Grande do Sul Ele tá comprando Uma Carbosa E a dele Ele vai informar E vai dar um talento Na dele E eu falei Para ele Cara Eu comprei a minha Em Blumenau Trouxe ela Para Sinop Fiz uma revisão Pós compra Que todo mundo Tem que fazer Certo Troquei todos os fluidos Engraxei o cubo Troquei Amortecedor Correia Enfim Filtros E desde então Não fiz mais nada Nada Só que é nada Agora Eu vou fazer um serviço De vazamento Do câmbio Que eu falei Para vocês Que estou esperando Uma vaga Essa semana Na agenda Graças a Deus Para a gente fazer Beleza Então a manutenção Hoje Pelo que eu vejo Desses carros Aí É meio parecido De caminete É mais caro É O bico de caminete É bem mais caro A parte de injeção De caminete Diz é caro Essa parte Realmente cara Um bico De Toyota 3 mil De uma fita Estrada É 120 Já dá Para ver Uma diferença Boa Aí Mas O resto É igual O Alas Bezerra Foi no comentário Pessoal Ok Neto Muito bom Seu tutorial Naquele vídeo Que eu expliquei Por que eu não comprei Esse W4 Esse vídeo Aqui O que eu queria Que você também Mostrasse Como poderia Poderia Vamos de novo O que eu queria Que você também Mostrasse Como podemos Identificar Alguns efeitos Do motor Da Raylux Visualmente Ou sonoramente Para um leiro Que tenha Alguma noção De aquisição Beleza Neto Aquele abraço Beleza O Alas O Alas Vou te Uma dica Aqui De compra de carro Geralmente Quando um carro É bom Como aquela Seu W4 Quando ele é bom De lataria Bom de pneu Quando ele é bom Ele é bom Integralmente Ou seja Motor Câmbio diferencial Também estarão bons Nesses meus 30 anos Mexendo com o carro Eu nunca vi um carro Bom de motor E ruim de lata Ou bom de lata E ruim de motor Dificilmente A não ser Que já chegue O carro Que fundiu o motor Algum defeito assim Mas geralmente Quando o carro É bom Ele é bom inteiro Mas a maior dica Para motor É vazamento Se o motor Estiver com vazamento É sinal Que tem algo errado Com aquele motor Certo Câmbio A maior dica É barulho Se estiver roncando Ou raspando marcha É algum sinal Que aquele câmbio Tem algum defeito E diferencial É folga E roncado também Basicamente é isso No motor Você tem que ter um ouvido Mais apurado Com o motor Mas você vai escutar Aquele famoso Castanhado Tá lá no motor Então No motor Na dúvida Você me faz um vídeo E manda aí Quem eu cometeu Os anelos Mandou o vídeo Do motor Da garbosa Que você está comprando Pode ver que é um motor Que está tranquilo E o motor está sereninho Parece até a nossa Garbosa A garbosa é boa A garbosa é boa Yahoo A garbosa é boa A garbosa é boa A garbosa original O Márcio Matheus Falou assim Estou pensando em comprar Uma Hilux É um bom carro Tem que dar muita manutenção Márcio Matheus Hilux É carro pra vida toda Tem gente aí Que fala que a concessionária Que a fábrica Faz carros Para o primeiro dono só Só pensando no primeiro dono Nunca no segundo Terceiro Ou décimo dono Eu acredito Que a Toyota é diferente Porque tem carros Eu tenho dois carros Da Toyota Eu tenho um Hilux 2000 E a minha esposa Tem um Coral 2002 Cara, os carros São perfeitos Perfeitos Você desmonta Desmonta o banco A vez que fizer alguma coisa Tirar um barulhinho Alguma coisa Está lá tudo originalzinho Inteiro Certinho Bonitinho Como que o carro Com 20 anos de uso Está assim É porque a Toyota Pensou no décimo Proprietário Do meu ponto de vista Se as outras marcas Não pensam no segundo dono Não compre carros Dessas outras marcas Compre carros De marcas Que prezam pela qualidade Longevidade do carro Entendeu? E Hilux É carro da Apocalipse É carro da Guerra Pode comprar tranquilo Se você comprar uma boa Bem original Cara, você vai ter carro Para toda a vida Se você comprar O que precisa de revisão Faça a revisão bem feita Você vai ter carro Para toda a vida É mais caro a manutenção? Sim, é mais caro É como aquele caminhão Volvo Nunca quebra Mas quando quebra Torre o porro Mas Em comparação De Hilux Com as outras caminhonetes Hilux É a mais barata Que a manutenção Tá? As mais caras São Nissan e Amarok As mais caras A manutenção O Flávio Bosco Perguntou Moçada Qual a relação Do diferencial Para melhorar Com o desempenho Da garbosa Na estrada Flávio Cara Eu Desconheço Essa relação Sabe por quê? Por causa Do diferencial Dianteiro Se o diferencial Traseiro Não bater A relação Com o dianteiro Quando seria 4x4 O carro trava No meio da rua Eu falo Por experiência De já ter pego Uma caminhonete Uma Hilux 3x0 turbo Que era 2004 2003, 2004 Trocaram de fissão Traseiro E a relação Ficou mais longa Mas quando ligava A tração O carro não dava Ele só andava Em estrada de chão Assim igual Na frente da oficina Só que ele estava Empurrando o carro Quando chegava no asfalto O carro não andava E começava a torcer Todo assim Parecia que quebrar no meio Impressionante Pena que naquela época Eu não tinha canal Mas Eu acredito que não dá Ou você tem que trocar Tanto o dianteiro Quanto o traseiro Aí o molho Fica mais caro Que o peixe E essa garbosa É 100 e 120 km por hora Se essa caminhonete A Hilux De 92 a 2001 Tem algum defeito Podemos falar Que é o motor É 77 cavalos apenas Entendeu? Tem muito torque Mas desempenho De velocidade Não tem 100 e 120 A minha Eu já fui pra Camboriú Com ela Já fui pro Guarujá Já fui pra Cuiabá Várias vezes Já fui pro Goiás Então Cara Tranquilo Eu vou Mas aquela 100 por hora 90, 100 por hora A média E a 100 E a 100 e a 120 Fazer outra passagem Não anda mais que isso Beleza? Flávio Moçada E o último comentário Do BDM Respostas Pergunte ao Letão Vai do João Vieira Eu gostei bastante Do comentário Não é uma pergunta É um comentário Fala assim Que lindo comentário Conselho você passou Na primeira pergunta Parabéns Letão Linda e plausível Essa sua resposta Ao inscrito Que disse que perde a calma Legal mesmo A palavra de conforto E conselhos Que você passou para ele Espero que ele tenha Me subido o comentário Que você explanou ele Valeu João Tamo junto cara É isso aí Ele fez a pergunta Naquele vídeo Do dirigindo filosofando Sobre perder a calma Sobre perder a paz E aí eu Dei alguns conselhos Pra ele O João Vieira gostou Valeu João É o nome do rapaz É Jack Barton Valeu Jack Tamo junto aí cara E assim moçada Encerramos Mais um Pergunte ao Detão Perguntas e respostas Do BDM Mas como não podia deixar de ser O vídeo das gêmeas Gente o canal do Tio Nerd Está bombando Então não se esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Águia Automecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aí moçada Agora ficou mais silencioso Vídeo Newt Vídeo Freshneck Vídeo Missinha Tô indo aí Missinha Fazer uma posição De quem tá trabalhando Missinha Ô os meninos Tô indo aí Meninos Vou passar por aí Vai lá Pra onde você Pra onde ali Vídeo Jão Feijão Apaldei Jão Feijão Jão Feijão